Este vídeo alterna o áudio entre inglês e português e possui legendas. Este vídeo alterna o áudio entre inglês e português e tem sub-titulos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Operação Esparta, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos padrão em Operação Esparta. Antes de tudo, se você é novo no canal e no simulador de CS World, o que é Operação Esparta? Eu explico de forma muito mais detalhada em um vídeo que já publiquei, mas como eu sei que você tem preguiça de ir lá e assistir, eu vou resumir aqui pra você. O dono do canal Viação Militar tem muita experiência em montar operações aéreas militares e trouxe isso para a comunidade brasileira de DCS. As missões são temáticas, com lore, jogam dezenas de jogadores ao mesmo tempo, divididos em esquadrões e tudo coordenado com AWACS e torres de aeroportos. Cada esquadrão possui seu próprio objetivo, que varia entre suprimir armamentos antiaéreos inimigos, atacar alvos no solo e abater aviões inimigos. Tudo isso mantendo comunicação utilizando o SRS, que simula a radiocomunicação entre aviões e torres de comando. E fazemos tudo em português, exceto nesse último vídeo. Eu vou explicar pra vocês. Temos muitos jogadores de DCS amigos na América Latina, como Colômbia e Argentina. Graças às boas relações que temos entre os grupos de jogadores de DCS, convidamos eles para participar desse evento e usamos o inglês como nossa língua base. Por isso durante o vídeo vamos falar em inglês, mas eu vou deixar legendas em português. Agora que estou falando em português, eu deixo legendas em inglês. Para esse evento, eu era o líder do esquadrão Enfield, e nosso objetivo era decolar, esperar a destruição das baterias antiaéreas para atacar a pista de uma base aérea inimiga ao norte. Então, começamos nossa missão ligando os aviões e coordenando as decolagens com os outros esquadrões. Ok, Ailerons, check, pitch, check, rudder, check, flaps down, sleds up, train down, check. E, líder, o call. Ok, guys, line up. Copy. Pegando o ativo. 2, pegando o ativo. Onde está pronto? Estão todos prontos? 2, em posição. Vamos, boys. Full power. Bricks. Bricks. 3, roll. 2, roll. Eis que, logo após a decolagem, começaram os avisos que um dos aviões F4 estava com o trem de pouso baixado. Número 3, said has a stuck landing gear, e era eu. Yeah, I mean, my gear is perfectly, the gear of the one, left gear, Romagnolo, is down. Yeah, oh, it is landing gear. Ok, I have to return. Got, uh, in field 2, take leads, I'm returning base. Roger, we're gonna wait you at the holding point. 2, 3, fall up. Para os meus amigos, eu disse que foi uma pane aleatória do próprio F4. E não o fato de eu ter ligado o avião com o Windows Home, o que não liga o sistema de estabilização de pitch, roll yaw, e que me levou a provocar uma solidação induzida pelo usuário, e que me fez socar o avião contra a pista durante a decolagem algumas vezes, e que causou dano ao trem de pouso. Não foi isso, foi que, foi que teve uma falha aleatória aí. Infield Airborne, train 2, 7, 0. 4, airborne. Infield Airborne. Bem, mandei o grupo seguir com a missão e eu tentaria um pouso com o trem de pouso avariado. Infield Airborne, copy. Infield Airborne, copy. I'm having struggles controlling the aircraft, but I will manage to land. Am I still clear to land? Yeah, clear to land, runway 3, 1, 3, 1. Infield Airborne. Copy. Infield Airborne, Infield Airborne, King Tower. Copy. Vida que segue. Peguei meu novo F4 e segui sozinho para a missão enquanto escutava meus amigos coordenando a frente. Eu ia continuar essa missão mesmo que atrasado. Ok, 10 miles para o próxima volta É, é... Lake Two, certo? Fique forte, Brozz, 13,612... Quer dizer... 35 miles, 4 topas 7,512,25,10 HOTS Hostel Escutei meu esquadrão coordenando os ataques Olá, Jake and Heel checking in at a ID. Roger, em campo, continua Ok, meninos, vamos! 2 3 Ok, lembre-se, cheque suas armas, selecione tudo Depois das montanhas, o objetivo deveria estar no lado direito Boa sorte, meninos! Infelizmente, Enfield 4 perdeu conexão com seu headset de VR e não conseguiu mais voltar Ahn... Machado, você ainda pode continuar? Não, agora a DC has crashed Ah, eu entendi Ok O VR é um grande e uma coisa É? Sim, eu entendi Eu amo VR, mas... Project Blue Sky Além disso, pude escutar que falharam o ataque com uma das pistas, o que denominamos pista esquerda, avisei que iria atacá-la Ao chegar na área de operações avisei o Magic e segui para o meu ataque Não tive nenhuma resistência, pois todos os outros alvos já foram atacados Estar atrasado não foi tão ruim assim Magic, isso é Infelizmente Vamos desligar um pouco Olá, para Infelizmente Magic, eu sou Infelizmente 1 Eu tenho uma lada de departamento Então, eu estou lada de departamento aqui Eu vou desligar as bombas sobre o Passal Airfield E... RTB Continua, Infelizmente 1 Estão Estão Tem Tem Tão Desse Lá Tão Estão Desse Desse Eu me engano, eu me engano. Mesmo que nós treinamos, eu não sei se é gestor ou se é o comandante. Eu fiz o mesmo que você fez no treinamento. Vamos lá. Ok Magic, o Weasel número 2 está em estado em estado em estado. Requestam Hyper-Rigid, Chip Banding e Kinnap Duda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o Weasel, confirmar a tensão de direção de Kira Atchimona. O Weasel número 2 requer a Spector, direct... Oh, isso é lindo! Isso é lindo! Um bom golpe. Ok, eu tenho a primeira parte, pelo menos. Sim, ok. Magic, o Infeeder 1. O Infeeder 1. Magic, bom golpe no target, RTB. Roger, RTB. Na volta, soltei os tanques extras de combustível e acelerei para tentar encontrar meus amigos no caminho de volta para a nossa base. E está na esquerda do Infeeder 1. O Infeeder 1. Ok. Estamos indo para o Infeeder 1. 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 Com pouco de sorte, ao me arrumar no meu assento, acabei vendo eles logo à frente. Entrei no voo em formação e mantive o Infeeder 2 no comando. Eu sei que isso é louco, mas vocês podem desligar um pouco de flair? Claro. Desligar um pouco de flair. Sim, eu vejo vocês. Ok. Ok. Desligar um pouco de flair. Está indo para o lado esquerdo. Não, vocês estão indo para o lado esquerdo. Vamos lá. Não, você está indo para o lado esquerdo. Ele está indo para o lado esquerdo. Você merece isso. Ok. Confiração, lado esquerdo. É, eu não estou. É. Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal pelo apoio que me dão para continuar produzindo esses vídeos para vocês. Gostaria de agradecer em especial aos membros alas e diretores de voo. Se você quer saber como aparecer voando próximo a mim e ajudar o canal, clique no botão abaixo seja membro. Mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos continuar com o vídeo. Infelizmente, em fio de dois teve um problema e seu jogo fechou. Sobrando apenas eu em fio de um e Fortinato em fio de três para voltar para casa. Man, se eles nos dão Vietnã e algum Napalm Oh, Jesus. Eu não preciso de nenhum outro Meu DCS crashed! Não! Olha a puta madre. Welcome to my world. That was so sad. But at the end. They rejoined to you. Yeah, I'm assuming. I'm assuming control. Hold on. Eu sei que pode parecer muito chato essa parte, mas eu adorei ter um mano na torre de controle do aeroporto coordenando nossa volta e liberando o para-pouso. Infelizmente, o Magic. Infelizmente, o Magic. Call King Tower 251.5 Calling Tower 251.5 Thanks for the flight. Ok, only gate, Kilo. 10,000 feet, infield. Gate, Kilo. 10,000 feet, infield. 1,000 feet. You are number 2. Tower, infield. Go ahead, infield. We are gate, Kilo. Holding orbit at 6,000. Over. Confirm your intentions. Final approach. Infield 1.5 Copy, stand by for final approach. Infield 1. Infield 1. Infield 1. Maintain orbit at 5,000 feet. On gate, Kilo. Infield 1. Infield 1. Maintain orbit at 5,000. Over Kilo. You are cleared to intercept the final approach. Donate, FI-1. Infield 1. Tower, infield. We are going to finish our turn here and go ahead for laning. San Marius. Fortunera, are you still with me? Yeah. On your left. Right. Forti, still alive. Ah, ha, ha, ha. Hola, Derby. Hola. 10 miles, I can't, still can't see it. Oh. Oh, I see it. Damn, this thing is all over my face. I can't see it. Oh, shit. That's what she said. Okay, I'm gonna land on the left side. Can you follow me? Sure. Okay, dropping landing gear. Oh, dropping landing gear. The VR, like, three-step program, like, URINA program for DCS. He's using all his bank power. Yep. It's, I have stuttering. They're pushing her too much. Fly the horn. Fly the horn. I'm gonna go for the waiting room. If Jester didn't say something, it was a good landing. This is in field patch, on ground, and under control. Parking. Taxi for parking. Copy, Fiat 1. Contact 4 here to land. E assim terminamos mais uma operação Spartan experimental para futuros jogos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Sei que foi um pouco diferente, mas eu acho que mostra como um grupo bem organizado pode trazer uma vida nova ao simulador de CS World. Se gostaram, deixe um curtir, um comentário e compartilhe com seus amigos. Me ajuda muito. É isso aí. E vamos voar. Nice one, Fortunato. Thanks for the company. Very, very nice fly. Thank you, bro. Your company was... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. And also, I'm sorry for any kind of confusion. This is not my primary module, so I was totally lost. It's okay. It is a practice in every way, so... It's a bomb. Muito bom. Muito bom. You still have your parachute. Yeah, how do I recover it? Shift P. Right shift P. Thanks.